Olá gente, desta vez aí agora eu vou mostrar aqui o povoado de rodagem, fica localizado no município de Lapão, fica a 25 km ali da sede do município, é rodagem aí, contempla aí a partir de agora essa que eu estou entrando, aqui é a rua Senhor do Bom Fim, ali à frente eu chego na praça Antônio Gaspar, então acompanhe esse vídeo aí, e fique conhecendo aqui mais essa localidade, aqui em nossa região, na região de Irecê, é o nosso sertão da Bahia e sendo mostrado para todo o Brasil e para todo mundo, aqui gente essa localidade aqui é uma, tem pessoal aqui vive da cultura enrigada, da cenoura, da beterraba e entre outras aí, como também o pimentão e também tem a cultura de sequeiro, que é o feijão, a mamona e o milho. Olha aí, já estamos aqui entrando aqui na rua, ali à frente eu vou dobrar à esquerda, entrando na praça, em uma praça, praça principal, é a praça Antônio Gaspar, praça Antônio Gaspar, Antônio Gaspar é o nome de meu avô, meu avô paterno, pois essa localidade mora muitos Gaspar, são meus parentes, tem muitos primos nesse lugar, essa localidade foi a localidade em que eu nasci, e é como eu estava falando aí, aqui pessoal vive da cultura enrigada, aqui é o pessoal que trabalha nos galpões, esse é onde seleciona a cenoura, e aqui todo mundo venceu, meio de sobrevivência. Então é isso, vamos acompanhando aí, aqui eu vou mostrar aqui na parte da tarde, e eu vou mostrar também na parte da noite. Então voltarei já à noite, mostrando aqui essa localidade à noite. Então acompanha esse vídeo, até o final, pra você conhecer aqui também essa localidade durante a noite. Olha aí. Aqui agora já estou no período da noite, vou mostrar pra todos vocês aí, olha. A iluminação não é tão boa, aqui os postos ficam muito longe de um pro outro, mas vai acompanhando aí. É a localidade de rodagem, povoado de rodagem. Aí você está vendo aqui, é uma escola à direita, essa escola também dá o nome de minha avó, Antônia Gaspar. E aí é a praça, praça principal aí. Tem essas árvores aí. Então você que está conosco aí, ainda não é inscrito, se inscreva, gente. Para nos ajudar aí, também deixa aquele joinha. Você também, compartilhe também com seus amigos, para que eles possam ficar conhecendo aqui o nosso sertão da Bahia. Dessa vez o povoado, povoado de rodagem, no município de Lapão. Ali à frente eu vou mostrar. Vou entrar aí na rua da Baix. À direita. Aqui eu estou passando ao lado da quadra poliesportiva. Aí atrás eu passei em frente à casa de uma tia minha, irmã do meu pai. Vamos aí, gente, conhecendo essa localidade. É a região de Irecê sendo mostrada para todo o Brasil e para todo o mundo. É Marcos Gaspar Sertão Baiano. Tenho prazer em mostrar aí a nossa região aqui para todos vocês. Então você que é daqui da região e mora fora, contemple aí, olha, mais uma localidade aqui no município de Lapão. O município de Lapão, para quem não sabe aí, como eu estava falando, que aqui é a cultura enrigada, aqui o município de Lapão é uma grande, é um grande produtor de cenoura. Vários povoados aí tem muitos plantios de cenoura. Todos sabem que a cenoura nesse período está com preço lá em cima. E aí, pessoal aqui, muita gente aí, aqui, você está vendo à esquerda aí uma grande igreja, a Igreja Assembleia de Deus. Aqui também o pessoal cria suas criações, cria ovelha, cria sua vaquinha, cria porco, cria galinha. Então, vamos acompanhando aí. Aí à frente tem a rua do campo, mas não vou mostrar, porque está muito escuro. Vou terminar esse vídeo aqui à frente, antes de entrar nessa rua. Aqui continua a rua, rapaz. Essa localidade eu conheço todo mundo. Pois eu morei aqui até o ano de 2014. Então, gente, meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.